A você que acompanha a TV da Assembleia Legislativa, o canal oficial do Parlamento Catarinense, mais uma vez é um prazer compartilhar desse espaço com você e trazer os principais assuntos discutidos na Assembleia Legislativa e que, claro, fazem a diferença diretamente na sua vida. Hoje eu compartilho desse espaço com o Muricy Balbinotti, mais uma vez, é um prazer compartilhar desse espaço com o Muricy, ele que é jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a Diori. Muricy, prazer novamente, então, como eu disse antes, e vamos em mais um programa aí discutir os assuntos em pauta na Assembleia Legislativa. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer participar do programa, vamos aí discutir esses assuntos importantes para Santa Catarina. Também é com grande prazer, pela primeira vez aqui nesse espaço, eu divido também esse programa com o Fábio Gadotti, jornalista do Grupo ND, aqui em Florianópolis. Fábio, com grande satisfação também, repito, eu divido esse espaço com você hoje, né, espero que tenhamos outras oportunidades também. Prazer, seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer também conversar com o Muricy novamente. Bom, olha, eu vou abrir o programa de hoje com um assunto que, claro, talvez se tornou nesse momento o principal assunto da Assembleia Legislativa e do Estado, que é a reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, segundo cálculos atuariais, hoje o déficit da Previdência em Santa Catarina é de R$ 149 bilhões. Mesmo com a reforma, mesmo assim ainda vai sobrar R$ 110 bilhões para que os próximos governos discutam também novas reformas para poder, aos poucos, reduzir esse déficit e garantir a sustentabilidade do setor previdenciário de Santa Catarina. Além de garantir a sustentabilidade, também é você pensar em sustentar essa Previdência, é você pensar também na questão de que R$ 4,8 bilhões anuais eles deixam de ir para a saúde, para a educação e para outros serviços destinados a mais de 7 milhões de catarinenses para custear aí o buraco causado pela Previdência. Então, por isso, é de grande importância esse assunto e nós vamos começar por ele agora. Fábio Gadotti, a sua opinião, é possível chegar a um bom termo em que se reduza esse déficit e, ao mesmo tempo, atenda às categorias aí que começaram já a se movimentar na Assembleia Legislativa? Acho que sim. Acho que é possível. Assim, eu gostaria de já salientar inicialmente, primeiro, a vontade política, tanto por parte do governo do Estado, quanto por parte da Assembleia, de discutir o assunto de forma madura. É fundamental que isso aconteça. Como você falou com muita propriedade na sua apresentação, o projeto não vai resolver o problema da reforma. É o início da construção de um modelo que seja sustentável a médio e longo prazo, porque senão a gente vai ter muito, o problema vai ser muito maior daqui a 20, 30 anos. É isso que a sociedade tem que entender. E pela construção, pelo que a gente tem percebido, assim, de conversa, entende. Primeiro, como o projeto foi construído no governo, discutido previamente com a Assembleia e as manifestações dos deputados depois do projeto, já na Assembleia, a montagem do cronograma, tudo indica que vai ser uma discussão bem madura. E também um cronograma rápido, a gente até pode discutir um pouco, falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, primeiro, vontade política existe por parte do governo e por parte da Assembleia, isso é fundamental. Segundo, é um problema, é uma questão que Santa Catarina não pode mais ficar jogando para debaixo do tapete, senão daqui a pouco vai ser muito pior. E também acho que é um assunto que a gente pode até desmendrar em seguida, a questão corporativista. Sempre vai ter alguém que vai perder um pouquinho. Eu acho que a gente vai ter habilidade política aí, e certamente a gente vai ter, para compatibilizar os interesses, fazer com que as categorias percam menos, digamos assim, em prol de Santa Catarina, do interesse público maior. Pois bem. E aí, Muricy, também, é possível chegar a esse meio termo, como bem lembrou o Fábio e também tinha falado no início, não resolve a questão. Os números são muito altos, ou seja, nós passamos muitos anos sem enfrentar de uma forma real essa questão e agora sobra para a atual gestão do Estado e para os próximos governos também, que não vão poder se furtar dessa discussão. Mas, na sua opinião, é possível reduzir bem esse déficit agora, que se ficar no projeto original do governo vai chegar a 110 bilhões, vai reduzir para 110 bilhões. Se não ficar, se tiver aí alguma emenda, enfim, alguma negociação e algum acerto com alguma categoria, vai reduzir, ou seja, esse déficit não vai chegar, essa redução não vai chegar a 110 bilhões, mas, enfim, é possível, sim, chegar a esse ponto em que as categorias entendam e que o Estado consiga fazer, reduzir esse déficit? Marcelo, acho que um acordo já vem se construindo. Eu conversei com alguns deputados durante as duas últimas semanas, na Assembleia Legislativa, e muitos deles apontam os mesmos argumentos, as bancadas parecem muito unidas e consensuadas para as mudanças que devem ser feitas. Uma coisa que parece boba de dizer, mas é que haverá reforma. A Assembleia está muito mobilizada para não deixar acontecer o que aconteceu no ano passado, quando a reforma foi desidratada e o governo não tinha força política de realizar a reforma. Então, nesse momento, a gente tem uma certeza, e até os próprios sindicatos e associações de servidores, eles são muito claros em reconhecer que vai acontecer uma reforma, que vai acontecer uma reforma profunda. Então, tem algum ponto ali, principalmente nas questões de regras de transição, que ainda estão sendo discutidos, mas hoje a gente tem uma certeza em Santa Catarina, independente da urgência pública, independente das emendas, a gente sabe que vai acontecer uma reforma profunda da Previdência. E isso está certo, isso está posto, está na mesa para todos os agentes. Eu acho que isso é bem importante pontuar, porque a partir daí a gente pode partir para entender esses pormenores da reforma, entender o que é justo. O governo passou um bom tempo, antes de apresentar os projetos, até conversando com empresários, com a imprensa e com os próprios deputados, falando sobre esses números e a necessidade de apresentar uma reforma. Claro que a reforma era necessária, inclusive por uma obrigação legal, porque a reforma federal foi feita lá atrás. Mas essa reforma poderia e deveria ter sido apresentada bem antes para um governo que se elegeu com essa questão do cuidado, do dinheiro público, o problema da Previdência é o principal problema de Santa Catarina, sempre foi, deveria ter sido tratado mais cedo. É claro que lá em 2019 tinha essa questão da reforma federal, que poderia abranger os servidores estaduais, então o governo do Estado esperou um pouquinho. Mas a gente já podia ter resolvido essa questão lá atrás e ter feito uma discussão mais abrangente do que agora. Eu acho esse calendário bem curto. Uma audiência pública só para um tema tão importante, eu lembro que na reforma administrativa foram feitas três audiências públicas numa semana, cada uma tratando sobre um aspecto. Claro, também era uma reforma muito grande, muito extensa, mas essa também é cheia de pontos, cheia de artigos, coisas que mexem em pequenos detalhes, mexem em pensões, mexem em aposentadorias, tem muita coisa para ser discutida. Eu acho que esse calendário ficou um pouco assodado, mas existe um acordo já sinalizado e isso existe. É tão verdadeiro o que você diz, Muricy, que a própria oposição já mudou a estratégia. Ou seja, ela não vai votar contra, para não se isolar. São hoje entre sete e oito deputados contrários à proposta. Qual é a estratégia deles? Eles votam a favor, mas incluem emendas para poder, dentro dessas emendas, tentar colocar na reforma os pontos aos quais as categorias defendem, ou algumas categorias defendem. Isso nós vamos ver nas emendas. Mas, por exemplo, um ponto que vai ser muito discutido agora e que essa oposição à reforma é contra, é a redução, por exemplo, da faixa em que você permitia que quem ganhasse entre seis e seis mil e quinhentos não pagasse a tributação, os 14%, a chamada faixa de isenção. Ela baixou. Até para quem ganha cerca de mil reais vai ter que contribuir. O governo disse que é daí que vai sair o maior pulo para poder baixar o déficit da Previdência. Vocês acham que essa questão aí vai ser inegociável ou ainda vai ter margem para negociação? Fábio? Eu acho que há uma disposição de negociar, mas eu me preocupo um pouco com essas questões pontuais. Me preocupo com questões aí, reivindicações pontuais e corporativistas que acabem segurando, digamos assim, o projeto. É claro que o governo tem uma gordura, ele sabe que vai ter condições de negociar alguma coisa para que o projeto seja aprovado, mas eu acredito no bom senso, inclusive das categorias, que abandonam um pouquinho o discurso ideológico, digamos assim, e sentem nas questões técnicas e nos números. Os números são claros, é só analisar e perceber que alguma coisa precisa ser feita urgentemente. Concordo com o município, já poderia ter sido feita, mas no início do governo, até por questão de política, o cacifo político no início de uma gestão, principalmente do governo do Carlos Moisés, eleito com a votação que ele teve. Sobre a questão que o Muricy levantou, que eu acho pertinente, a realização de apenas uma audiência pública, sim, no princípio parece pouco, até porque parece que já são 63 instituições, entidades, que a Assembleia recebeu para participar na audiência pública. mais um motivo para que o debate seja maduro e objetivo, senão a gente não vai dar conta, porque realmente é um projeto complexo, bem complexo, não é simples, e vai exigir debate, com certeza. Muricy, e a sua opinião sobre essa questão da faixa também de isenção, é possível negociar? Ou você acha que o governo não vai abrir mão justamente por essa leitura, de que é dali que vai ter o maior salto na questão de economia da Previdência? Olha, Marcelo, o que eu tenho sentido é que o governo fez a proposta no máximo que dá para fazer, para depois, se lá na Assembleia entender que tem que recuar, vai recuar. Por isso que ele foi muito além, e essa reforma é muito mais impactante do que a apresentada no ano passado. Você falou ali sobre esse déficit atuarial, desses 37 bilhões, a diferença entre 149 e 110, esse é um resultado que representa 26% do déficit atuarial. A do ano passado, ela representava 13%, então ela tem mais ou menos o dobro desse impacto. Eu conversei com o presidente de prévio sobre isso, sobre essa questão de possíveis recuos, onde daria para recuar, e a posição dele foi até interessante, porque ele disse, olha, se é uma reforma de 13%, você faz alguma mexida, a depender dos novos servidores que entram no Estado, dos que se aposentam imediatamente, isso vira pó, rapidamente, porque hoje tem entre 7 e 9 mil servidores que atuam no Estado, que já estão prontos para se aposentar e não se aposentam por decisão individual. Então você pode fazer isso virar pó a qualquer momento. Eu acho que o governo vai pisar firme para não recuar nessa questão dos inativos. Eu acho que na questão das regras de transição, vai haver um recuo, já tem emendas de diversas bancadas sendo estudadas para essa questão, sendo preparadas, sendo elaboradas para essa questão. Sobre a cobrança dos inativos, eu acredito que existe um entendimento de que todos devem contribuir. Todos devem contribuir. Talvez uma mudança de alíquota para quem está embaixo, entre um salário mínimo e dois salários mínimos, dois salários mínimos e três salários mínimos, é de fazer uma alíquota diferente, se não 14%, um pouco menos, para não ser injusto com quem ganha menos, para ter um pouco de progressividade. Porque nessa reforma da Previdência tem poucos mecanismos de progressividade. Tirando essa questão da alíquota extraordinária para paridade, integralidade, que ali tem uma cobrança maior para quem ganha mais, no geral a alíquota é de 14%, ela não tem uma cobrança extra. É claro que o percentual vai ser proporcional ao salário que a pessoa recebe, mas para quem recebe entre um salário mínimo e dois salários mínimos, é muito difícil pagar as contas com os preços que a gente tem hoje, viver, enfim, fica um pouco desumano. Acho que a audiência pública é um bom momento para você olhar no olho do servidor e entender o que essas pessoas estão pedindo. É por isso que eu acho que deveria ter tido mais a agência pública. O Fábio falou ali sobre essa questão de ter 67 entidades, a Assembleia cortou, vai cortar, não vai ouvir todos os que se inscreveram, porque não tem condições de ouvir todos. Mas seria bom ouvir todos, né? Eu acho que, por exemplo, delegados de polícia, eles têm demandas muito diferentes dos servidores da saúde, sabe? No mesmo dia que ocorria uma reunião na Assembleia dos servidores da educação e da saúde, no governo tinha uma outra reunião com os servidores da segurança. A gente fala nos servidores de um modo geral, mas eles, entre eles mesmos, eles têm interesses muito distintos, porque são categorias e carreiras muito diferentes. Claro. Agora, o que você falou, Muricy, sobre a questão do limite, Fábio, você ia falar alguma coisa, já te passo a bola. Vale dizer que esses 26 quase batem nos 28%, que é o teto máximo para você fazer essa, podemos dizer, essa redução. Isso aí é um limite já estabelecido por uma lei federal, inclusive, né? Então, ou seja, o governo não poderia passar desses 26% ou até dos 28% neste momento. Aí, por isso que fica essa discussão para os próximos governos também. Fábio, você iria falar? Eu só ia complementar o que o Muricy falou, que o desafio, acho que um dos grandes desafios vai ser justamente avaliar essa pauta com uma lupa, né? Essa pauta que vai chegar na Assembleia Legislativa e ao governo, que é o que é a indicação justa, que realmente, como o Muricy falou, não vai comprometer, por exemplo, o salário do servidor e tudo mais, e o que é uma pauta política, ideológica e propelatória, né? Que a gente viu na discussão, de uma maneira forte, na discussão da reforma da Presidência Federal. Olha, uma questão que é importante observar é que, de maneira alguma, nessa discussão, se deve demonizar a figura do servidor público. O servidor público, ele trabalha, e ele, assim como qualquer outro profissional, ele tem o seu direito, ele contribui, ele tem o direito à sua Previdência. Agora, a grande questão é que é uma verdadeira escolha de Sofia, né? Você pensa, poxa, nós temos um Estado que nós temos aí mais de 100 bilhões de dívida de acordo com o cálculo atuarial e que também, com a Previdência atual, com a reforma da Previdência atual, não vai resolver ainda a questão e, por outro lado, você tem a vida dessas pessoas também que você tem que também olhar para esse lado, não é verdade? Então, é... Oi, pode falar, Fábio. Até porque a maior responsabilidade sobre a situação da Previdência ou das Previdências, né? Falando dos Estados e dos municípios, das Previdências que estão deficitárias e com problemas, são originárias da falta de gestão do poder público, de quem esteve no poder ao longo de todos esses anos, né? E que não teve essa coragem de enfrentar. Não é do servidor público, com certeza. Pois não. Agora, essa questão da idade também. O governo alega que está equiparando com a proposta do governo federal. Ou seja, não tinha muito como sair disso também, não é verdade, Muricy? Eu acho que essa questão da idade está bem pacificada já, né? Porque você vai igualar com as carreiras federais. Acho que ali, até conversando com alguns representantes dos servidores, dos sindicatos, eles percebem que essa questão da idade é algo já dado, né? Não tem muito o que mudar. porque já foi feita essa aprovação federal, até existia até um entendimento dentro do governo que o próprio governo federal deveria estender isso para os servidores estaduais, né? Eu acho que vai um pouco do cálculo do que se pensa para o futuro, né? A gente vê hoje, tem servidores hoje com algumas condições, mas os servidores que estão entrando vão entrar com outras condições. Talvez uma formação continuada, quem tem um pouco mais velhos no serviço público e chegar a 65, 62 anos não vai ser um problema. Dentro da reforma, tem alternativas. Você pode se aposentar de forma proporcional, sem atingir a idade, e vai receber menos a partir do cálculo. Você pode somar também por pontos e conseguir atingir o valor que você atingiria com a idade. Eu acho que é interessante colocar essas propostas, né? Você dá dois ou três caminhos para o cidadão, para o servidor, conseguir se aposentar. A idade, ela baliza para você não fazer a pessoa se aposente muito cedo. O governo divulgou um número lá no início da apresentação, da reforma da Previdência, de que a média de aposentadoria na atividade do servidor era de 53 anos. Os sindicatos reclamam que o governo incluiu nisso os servidores militares, né? Os 45 vão para a reserva. Por isso que esse 53 está tão baixo. Mas a média federal era de 57. Esses números sem os militares não foi amplamente divulgado pelo IPREV, até não saberia dizer aqui, mas com certeza é um pouco mais alto. Eu acho que essa discussão é uma discussão boa de se fazer também, né? Exato. No próximo bloco, inclusive, nós vamos falar aí dessa questão mais propriamente, dessa questão da Previdência relacionada à segurança pública, que é onde está aí o maior foco de discussão hoje na Assembleia. Fábio, quer complementar? Eu ia complementar, ia falar sobre isso realmente, da questão da média baixa de aposentadoria, se é um problema realmente. Concordo com o Morissi, a incluir os militares nessa conta é realmente baixa, mas eu acho que não é tanto assim, não. Assim, tem algumas categorias do governo do Estado que realmente a aposentadoria tem sido bem baixa na faixa de 50, entre 50 e 60 anos. E é difícil, né? Não há modelo que se sustente dessa forma. Muito bem. Bom, essa é a edição extra desta semana. Então, você está acompanhando, nós estamos debatendo aqui neste primeiro bloco a reforma da Previdência. Vamos ao intervalo agora, no próximo bloco, nós vamos continuar com essa discussão. Depois, claro, teremos outras pautas, mas vamos focar também na discussão da reforma da Previdência dos servidores da segurança, que realmente tem gerado muita discussão na Assembleia Legislativa. Hoje, a edição extra que conta com a participação de Fábio Gadotti, jornalista do Grupo ND aqui de Florianópolis, e também o Muricy Balbinotti da Adjore de Santa Catarina. Intervalo, já já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do edição extra desta semana aqui na TV da Assembleia Legislativa, o canal oficial do Parlamento catarinense. No primeiro bloco, nós discutimos a questão da reforma da Previdência. Na verdade, nós começamos o programa de hoje discutindo a reforma e vamos continuar nesse segundo bloco porque vamos focar um pouquinho também na discussão envolvendo o setor da segurança pública. Claro que nós temos outras pautas ainda hoje no programa, mas vamos focar aí que esse é um assunto que realmente está gerando uma grande discussão em todo o estado de Santa Catarina. Hoje participam aqui do programa de hoje Fábio Gadotti, jornalista do Grupo ND em Florianópolis e também Muricy Balbinotti da Adiori de Santa Catarina. Bom, como eu disse no bloco anterior, a grande discussão, claro que todas as categorias estão discutindo, ninguém quer ficar de fora aí, ninguém quer ter perdas. Agora, a grande discussão que eu vejo, não sei se vocês concordam, é realmente no setor da segurança pública. a polícia civil aí tem apresentado algumas pautas, sobretudo na questão também aí da integralidade, da paridade, o governo alega que os policiais querem contribuir em cima de um salário menor, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, bem prosaico, é como se, de acordo com o governo, é como se os policiais recebessem aí durante a carreira R$ 25 mil e fossem se aposentar com R$ 30, R$ 30 e poucos mil, ou seja, eles não contribuíram em cima dos R$ 30 e poucos, mas sim, em cima dos R$ 25 e o governo diz que isso somente acarretaria em déficit para o Estado, pois não teria essa contribuição. Esse é só um dos argumentos, entre outros aí que estão em discussão. Fábio, como resolver essa questão da Polícia Civil e que já está gerando bastante insatisfação, já teve uma primeira mobilização dos policiais e vale dizer que não é só os policiais, isso engloba o IGP também, então, como resolver isso? Inclusive, eles anunciaram uma nova mobilização nos próximos dias, Polícia Civil, o IGP, o INL, enfim, eu acho que as questões até são pertinentes, não são absurdas, as questões que vêm sendo levantadas pela Polícia Civil, mas talvez elas tenham ganhado um combustível maior em função dos militares estarem identificados de fora, até por uma questão federal que está posta. Mas, eu volto ao que eu falei lá no início, eu acho que, assim, com disposição de conversa dos dois lados é possível chegar a um bom senho. E isso que me preocupa, porque o governo já falou que não negocia sobre pressão, que é o que a Polícia Civil está fazendo, as lideranças da Polícia Civil e dos outros segmentos. Eu acho que é possível chegar a um bom termo nessa questão, porque não são questões que eu considero tão polêmicas e tão difíceis de resolver. Você, Muricy? Eu acredito que tem um problema na discussão ali, Marcelo e Fábio, porque o governo já apresentou uma proposta. O governo conversou com as categorias antes e fechou uma proposta para apresentar para a Assembleia. Essa proposta está na Assembleia já. O próprio secretário Heron disse que o governo não ia apresentar emendas para a própria proposta, mas ia continuar conversando com as categorias. Olha, a discussão agora está na Assembleia. Por que as categorias continuam se encontrando com o governo para discutir alternativas? Talvez você consiga conversar com o Iprev para fazer simulações de como ser essas mudanças e isso faz parte. Mas acho que essa discussão era para acontecer na Assembleia Legislativa hoje e muito às claras. Porque tem problemas muito complicados ali na questão da carreira da Polícia Civil. Porque a depender de quando o Policial Civil entrou, ele tem um tipo de contribuição. Antes de 2003, quando a paridade e a integralidade eram garantidas, até 2016, quando tem a consolidação do SCPREV, o SCPREV é criado em 2008, é um rolo bem grande na história de Santa Catarina e como foram essas contribuições. Muita gente contribuiu para a paridade e pela integralidade e agora não vai ter esse direito para aposentadoria. eu acho que ali tem regras de transição, tem questões bastante complicadas para se entender como é que você pode fazer essa transição para o fim, mas eu vejo também que os sindicatos e as associações às vezes estão colocando esse discurso focando em outras coisas, como por exemplo essa questão da pensão por morte, que está claro na proposta que é 100% em exercício, muitas vezes foi dito que não, ou o discurso de que um policial está de bengala correndo atrás do bandido, acho que essa é uma discussão que pode ser feita dentro das carreiras, dentro do que a polícia pode oferecer, do que o servidor pode oferecer, mas não misturar com essa questão da previdência, a previdência precisa ser autossustentável. Existe também uma divisão muito grande, o que por exemplo policiais penais, sócio-educativos dizem, é que eles não dão déficit para a previdência, são carreiras mais novas, a polícia civil é mais antiga, esse é um problema que vai estar claro na previdência, sempre vai ser assim, quando você tem uma carreira mais antiga, ela vai trazer os problemas antigos para cá, e agora você precisa resolver, os problemas da polícia civil são os problemas da polícia civil, os problemas do IGP são os problemas do IGP, e aí misturar com os militares é uma comparação muito difícil, porque os militares têm outra carreira, eles são outro tipo de polícia, eles têm um outro regime, se você acha que é justo ou injusto, dá para a gente discutir isso num âmbito ideológico, mas dentro da previdência, a previdência civil, ela é diferente da previdência militar, e aí eu acho que a grande, não culpa, mas o grande combustível para esse problema foi justamente o governo federal ter trazido o sistema de proteção social para a mão do governo federal, para trazer essa legislação para lá, porque o governo tinha feito em 2015 um ajuste nos militares, tinha feito uma mini reforma ali, tinha feito um ajuste sobre essa cobrança dos militares, e isso foi desfeito com a reforma federal. Então agora, claro, ficaram de fora os militares dessa reforma, mas o Estado ainda tem um jeito de legislar sobre isso. Eu acho que a gente pode discutir sim, porque os militares têm um rombo muito maior do que a polícia civil e do que toda a segurança pública junta, tem o déficit hoje dos militares é de 1,2 bi por ano, que dá mais de 25% de todo o déficit do Estado. Sabe que você falou bem aí sobre a questão da diferença de uma discussão sobre reforma de previdência e também discussão de plano de carreira. A gente não pode confundir, as categorias não podem confundir neste momento essa discussão, porque plano de carreira vai se discutir lá na frente, aí você discute de uma forma diferenciada, agora que se discute a redução do déficit da previdência e todo mundo vai ter que contribuir igual. Um outro questionamento que é feito, por exemplo, pelos policiais civis, dizem, olha, como você disse, Muricy, os policiais militares são deficitários, nós não, nós somos superavitários, nós contribuímos mais do que retiramos. Tá, mas aí tem um detalhe, a previdência é solidária, não existe uma previdência dividida por categoria, ela é solidária, todo mundo paga a mesma conta. Agora, ontem teve uma reunião, nessa semana teve uma reunião com o Milton Albus, deputado Milton Albus, recebeu, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões permanentes aí que vão liderar essa audiência pública da próxima semana, lembrando que é a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho. E aí o Milton Albus recebeu tanto integrantes do Iprev quanto da Polícia Civil e eles fizeram uma grande discussão. E aí um dos pontos de discussão que mais ou menos se chegou ali a uma possibilidade de inclusão aí na reforma é da integralidade do salário aos 65 anos. Enquanto os egressos entre 2004 e 2016 receberiam 80% das maiores contribuições na mesma, a proposta então aí seria essa que teriam a possibilidade da integralidade do salário aos 65 anos. Ou seja, se chega aos 65 anos você tem 100% e aí também tem a discussão dos egressos em determinados tempos diferentes, em anos diferentes também há essa discussão. Essa proposta não agradou os policiais, eles querem que seja linear, todos sejam atendidos na questão da integralidade. E aí houve uma discussão, eles falaram assim, tá, então por que que não se inclui então a polícia militar nessa discussão? E aí o deputado Milton Alves disse assim, olha, é mais fácil para resolver essa questão, é mais fácil trazer a polícia militar para essa discussão agora da Previdência do que se criar outros benefícios ou outras situações, outras novas situações envolvendo a categoria. Então, ou seja, já há uma sinalização que a polícia militar pode entrar nesse jogo também, o que desagrada aos policiais. e aí o medo do deputado demonstrado nessa reunião é o seguinte, muito embora ele seja favorável, é, bom, mas será que daqui a pouco não vai se judicializar essa reforma? Mas aí a judicialização é quase que obrigatória, porque o Rio Grande do Sul e o Ceará judicializaram também, para poder fazer a reforma dos policiais. No Rio Grande do Sul, aí que vem a minha pergunta, no Rio Grande do Sul foi adotada a seguinte fórmula, foi feito uma contribuição progressiva. Você pega praças, por exemplo, que ganha menos da mais baixa patente, começa com 7% e vai subindo até chegar a 22%, que é lá nos coronéis. Vocês acham que talvez para a Polícia Militar de Santa Catarina também seja a solução? Eu tinha entendido, talvez vocês me corrigem se eu estiver errado, que as Polícias Militares teriam ficado fora dessa reforma das Previdências Estaduais em todas as unidades da Federação, mas o Marcelo acabou de dar a informação de que no Rio Grande do Sul foi incluído, é isso? É que assim, olha, o que acontece? No Ceará, no Rio Grande do Sul, houve uma contestação, porque o que acontece? Quando há uma Polícia Militar em determinado Estado que é deficitária em relação à Previdência, então ela abre um precedente para que o Estado vá à Justiça, vá ao STF e diga, olha, a Polícia aqui ela é deficitária, então nós precisamos de alguma forma resolver essa questão para tornar sustentável. Isso foi feito pelo Rio Grande do Sul, isso foi feito pelo Ceará, isso está sendo feito por alguns outros estados também. E aí Santa Catarina entra nisso, porque eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é um grande erro você querer colocar, por exemplo, a questão dos militares sob o julgo, sob a determinação da esfera federal, mas quem vai pagar a conta é aqui o Estado. A regra, quem faz é lá em cima, em Brasília, mas o Estado é que paga a conta, então o Estado teria essa possibilidade. Não sei se vai ser vontade do Estado neste momento, mas que o Estado tenha essa possibilidade de levar essa discussão para a esfera judiciária e aí depois trazer essa discussão para a reforma da Previdência, isso tem e alguns parlamentares começam a defender essa possibilidade. Eu considero bem improvável que isso aconteça, até em função da intenção de seriedade no processo e acho que judicializar é tudo que o governo e a Assembleia não querem. Tudo que não precisa nesse momento, não é verdade, Muricy? Não precisa nesse momento. Eu questionei o governo sobre essa questão dos militares, eles dizem que há um equilíbrio entre os militares por causa dos ajustes feitos pelo governo federal em 2019, porque lá se fez um entendimento de que a cobrança ia ser equilibrada em 10,5% sobre todo o subsídio, não sobre parte do salário como era antigamente. Então houve um equilíbrio e o que se diz agora é que os militares eles estão numa tendência de as contas se equilibrarem entre eles, mas no momento o déficit é bilionário, isso aí não dá para a gente negar. Se dá para fazer um ajuste agora para que não ocorra isso, eu acredito que é necessário, porque se a gente está fazendo uma reforma que vale para todos os servidores, que todos vão ter que dar um pouquinho de contribuição, eu acho que vale a pena incluir os militares nessa reforma, fazendo uma discussão bem profunda, entender que é um regime totalmente diferente dos outros, mas que se o déficit é daquele tamanho que ele é, que o governo afirma, é também por causa dos militares, por causa de muitos desses salários altos dos oficiais que levaram integralidade para a aposentadoria, entraram para a inatividade muito cedo e recebem um alto salário. E aí o governador é um exemplo claro disso, ele tem uma aposentadoria de 26 mil como oficial do Corpo dos Bombeiros. Se dá para dar uma contribuição, acho que dá. E aí, entrando nessa discussão, acho que a Polícia Civil, quando ela fala sobre a Polícia Militar não estar na reforma, é mais uma questão de retórica do que na prática, porque pelo que eu conversei com alguns sindicatos, algumas associações, se eles tiverem regras justas, eles também não fazem questão dos militares entrarem nessa reforma. Eles querem ter uma aposentadoria justa, garantir ali a integralidade para quem ainda tem direito, a paridade para quem ainda tem direito e fazer regras de transição mais suaves. Hoje tem um degrau muito grande ali, esse é o entendimento. Pessoas que entraram em 2005, 2006, que estão trabalhando há 15 anos no Estado, teriam que pagar um pedágio muito alto. Acho que ali o governo fez na proposta uma escadinha e que os sindicatos querem mais ou menos uma rampa. Os deputados já entenderam essa proposta e já estão sinalizando que haverá mudança nesse sentido. Agora, se permite complementar o Muricy, incluir os militares significa mudar, fazer um outro projeto praticamente e mudar esse cronograma e usar o estabelecido pela Assembleia. Aí realmente não seria possível. Exato, tem isso também. Vale dizer que a Assembleia, vale dizer também que a audiência pública acontece na semana que vem, mas os deputados têm até o próximo dia 22 para apresentarem as emendas. Por isso também há muita pressa entre os parlamentares. Uma outra informação que eu recebi é que o PL, a bancada do PL vai esperar a audiência pública para apresentar um substitutivo global depois à proposta que está sendo discutida. Gente, vamos mudar um pouquinho a pauta agora, vamos falar dos professores. É um assunto que também por muitos anos foi discutido em Santa Catarina. A categoria sempre reclamou de não ter sido valorizada e agora tem esse anúncio do governador que nenhum professor que trabalhe 40 horas e tem a graduação não vai receber menos do que R$ 5 mil. Claro que aí tem outras faixas também que vão ser discutidas porque já tem professores que já recebem esse valor, mas aí são professores com outras graduações. E aí, ou seja, eles... Aí vai ter também a discussão do plano de carreira, da descompactação e aí isso tudo vai entrar também nesse projeto ou em dois projetos, na verdade, em duas propostas que estão tramitando na Assembleia Legislativa. Mas antes de começar a discussão, nós vamos a mais um intervalo. Esse é o Edição Extra desta semana aqui na TV da Assembleia Legislativa, o canal oficial do Parlamento Catarinense e já já eu volto com o Fábio Gadotti e também com o Muricy Balbinotti para seguirmos com essa discussão. Já já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, o programa Edição Extra que você acompanha aqui na TVA todas as sextas-feiras e também com reprise ao final de semana. Tá bom? Então, tem que ficar o convite aí para você sempre acompanhar o Edição Extra, seja na sexta-feira ou também nas reprises. E claro, toda a programação da TVA também, a TV da Assembleia Legislativa. Hoje, aqui na Edição Extra participam comigo Muricy Balbinotti, jornalista adjore da Associação dos Jornais dos Diários do Interior e também o Fábio Gadotti que é do Grupo ND aqui em Florianópolis. No primeiro bloco, no segundo bloco discutimos aí a reforma da Previdência, como não poderia ter sido diferente, tinha que estar na pauta do programa e agora nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos professores, categoria que sempre reivindicou aí uma maior atenção do governo do Estado, não só na questão do seu ganho, mas também da descompactação da sua tabela, na descompactação da sua carreira e agora isso sim entra de fato após muitos anos aí de discussão, entra de fato no parlamento para ser discutido e claro, a categoria também deve ser ouvida, o Sint pediu para ser ouvido também. Pois bem, nenhum professor, segundo o governador, com 40 horas, com uma carga horária de 40 horas semanais e com graduação, receberá menos do que 5 mil reais. e aí, nesse momento de ajustes, é o momento ideal também para, claro que ninguém discute a necessidade de valorizar os professores que têm sim um piso baixíssimo. Agora, nesse momento também, é o momento do governo passar por tudo isso, reforma, ajuste na carreira, porque ele vai passar também pelo ajuste dos profissionais da segurança pública, depois vai ter os profissionais da saúde também e essa proposta que o governo apresenta, na opinião de vocês, ela é a ideal para os professores? Fábio? Eu acho que esse projeto tem um caráter simbólico muito importante na minha avaliação, porque a gente tem uma dívida histórica no país com os professores, a gente sempre fala isso, que é uma categoria muito mal paga, não é valorizada e eu acho que, além dos números, além do valor de R$ 5 mil que vai ser de referência, eu acho que é importante discutir o valor simbólico desse projeto. Significa transformar isso numa política de Estado, acho que isso que é importante, acho que é isso que a gente tem que buscar e não de governo, quer dizer, começar a valorizar a educação. vou só recorrer aqui a minha cola, a medida deve beneficiar 12.262 ativos, 10.100 ativos, 26.400 admitidos em caráter temporário, totalizando quase 50 mil, 48.858 profissionais. Perfeito. É muita gente que vai ser beneficiada. Fábio, é 63,9%. 63,9%, exatamente. Do total de servidores. É. E isso faz a gente refletir sobre o panorama atual, que realmente é muito ruim. Então, assim, primeiro, destacar o caráter simbólico do projeto e esperar que realmente vire uma política de Estado, de começar a efetivamente valorizar os profissionais de educação, exemplo de outras categorias que já são valorizadas. Judiciário, Procuradoria Geral do Estado, existem algumas ilhas no Estado. Espero que a torcida, que a educação chegue pelo menos perto. Exato. Até porque até o secretário Luiz Fernando Vampiro disse, olha, isso é só uma parte. Ainda nós temos ali a valorização também através de entrega de notebooks, melhora da qualidade da estrutura das escolas. Ou seja, então, como você disse, que seja uma política de Estado por completo. Não é verdade, Morissi? Sua opinião? Eu acho muito importante, Marcelo e Fabio, esse anúncio. Ele é muito importante. Você perguntou se ele era ideal e aí eu acho que ele está muito longe do ideal ainda. Ela é uma proposta que me parece muito paliativa para esse momento. É o momento de dizer, olha, vai demorar para discutir a carreira dos professores, vai demorar para aprovar essa questão da mudança da carreira. Então, vamos fazer essa medida rápida aqui de colocar um piso para que a gente possa fornecer esses valores para os professores o mais rapidamente possível. Tanto é paliativa e de maneira urgente que vai ser retroativa a fevereiro, pelo que o cálculo que o governo está fazendo. E aí, eu queria colocar um ponto muito importante. O governo colocou um piso de 6 mil para a segurança pública, para todos os agentes. E estava discutindo ao mesmo tempo com a educação e precisava dar uma resposta também para a educação. Porque deu uma valorização importante para a segurança. antes o salário de entrada era R$4,400, foi para R$6,00. O professor era R$2,700, foi para R$5,00. Então, percentualmente é um aumento maior, mas a gente está falando de entrada de carreira na segurança e topo da carreira na educação. Então, é uma medida urgente, assim, paliativa para a gente discutir a partir daqui como valorizar e como incentivar a formação continuada dos professores. Hoje, quem tem uma licenciatura curta ou quem tem só especialização, quem tem ou só o magistério, como incentivar esses professores a continuarem se especializando, se formando, fazendo um mestrado, um doutorado, para ter mais qualidade e, a partir disso, que o plano de carreira incentiva essa questão. Politicamente, a gente vê que o governo do Estado está com uma arrecadação muito grande, que está dando um salto em relação ao ano passado e tem um mínimo constitucional a cumprir. Tem 25%. É claro que você tem uma lei de responsabilidade fiscal não te deixa gastar tanto com o pessoal. Ela tem uma limitação, mas não é compatível com a arrecadação do Estado o salário que os produtores ganhavam até então. Então, você precisa dar essa resposta e o governo está fazendo isso. Tanto que fez uma PEC para que consiga cumprir esses 25% ainda em 2021, porque se não utilizar esse dinheiro para os professores nesse ano, e aí essa parte da retroatividade é muito importante, o governo já avisou que vai pagar esse ano, porque precisa chegar nesses 25% de investimento na educação. Ontem, nessa quarta, quinta-feira, o secretário Vampiro foi na Assembleia para falar sobre essa infraestrutura das escolas, que tem muita dificuldade de fazer projetos, de ter engenheiro para fazer essas reformas, essas melhorias nas escolas, era um projeto um pouco parado. Então, o governo precisa gastar esse dinheiro. Eu acho que é uma medida paliativa e que a partir de agora a gente tem que continuar e fazer esse novo plano de carreira para os professores. porque, veja bem, só para finalizar, está colocado ali 5 mil, 4 mil e 3 mil e 500, a depender das faixas da educação. Isso é uma proposta de emenda à Constituição. Se aprovado, vai para a Constituição. Mas não tem ali um reajuste de inflação para esses valores. Se a gente considerar a inflação... Mas esse reajuste, talvez daqui a pouco, ele não é natural, ele não entra também automaticamente nessa questão? Ou não? Mas se a gente continuar com a inflação que a gente está, imaginando isso, 5 mil reais hoje é um valor, está lá muito bem valorizado, etc. Daqui 3 anos, com a inflação de 3 anos acumulado, quanto vai valer 5 mil reais? Vai estar na Constituição 5 mil. Ele tem um reajuste automático? Não tem. Perde o poder, vai perdendo o poder de consumo, por exemplo, como aconteceu com os profissionais da segurança pública, com a polícia militar, por exemplo, e demais profissionais que também, com 7 anos sem reajuste nem recomposição da inflação, foram perdendo também o seu poder de salário. Importante essa sua preocupação, Muricy. Vai lá, Fábio. É, mas acho que isso, eu entendo, eu considero pertinente essa observação do Muricy, mas ela avalita todas as categorias. Isso, na minha avaliação, isso não invalida o avanço do projeto da emenda constitucional. Perfeito. É, vale dizer que também tem paralelamente à PEC, o governo também está trabalhando essa questão da descompactação, vale destacar, né, e justamente o que o Muricy falou, vai ser um incentivo para que os professores, eles não fiquem só, não a sua primeira graduação, que eles continuem, então, buscando o seu aperfeiçoamento e aí, a partir disso, as faixas de valores vão aumentando. O que, ou seja, isso vai, com certeza, refletir no melhor ganho para o professor e numa maior qualidade para a educação de Santa Catarina. Então, tomara que realmente tenhamos, a Assembleia seja ágil tanto na discussão quanto na aprovação dessa proposta. Uma preocupação que o governo tem é com aquela lei federal voltada à questão da pandemia que estados e municípios não podem dar aumento aos servidores, pelo menos até o final da pandemia. Então, ou seja, também há essa preocupação, o governo do Estado está verificando também essa questão e como garantir esse aumento aos professores. Diz que é uma recomposição também, seria o argumento do Estado. Não sei se você tem alguma informação, Muricy, em relação a isso. Não, eu só acho engraçado porque, assim, me parece que pode ter um problema constitucional, realmente, porque a emenda não deixa pagar benefícios e reajustes de salários, mas eu quero ver quem é que vai entrar na justiça contra um aumento importante para os professores. Eu citei uma série de problemas aqui, mas o aumento, sim, ele é muito positivo. Quero ver quem vai ter peito de entrar no STF para dizer que é inconstitucional. Pois é. É que já há uma lei, esses dias o Tribunal de Contas e o Estado, o município de Itajaí fez uma consulta e o Tribunal de Contas mandou todo mundo que tinha já dado tanto recomposição de salário, quanto aumento real, enfim, que voltasse aos valores atuais para que isso só pudesse fazer valer após a pandemia. Então, essa é a preocupação do governo do Estado. Mas, o governo do Estado está vendo como uma forma de justificativa que essa é o quê? É uma reposição da inflação. Fábio, você tem alguma informação também sobre isso? Não, o que eu ia comentar é que, só para complementar a sua observação, Marcelo, realmente o Tribunal de Contas e o Estado tem sido pacífico em todas as respostas de consultas que têm recebido a esse respeito. E tem sido muitas há algum tempo em relação ao que prevê se a Lei Federal 173 baixada pelo governo federal lá no início da pandemia, se existe alguma brecha para estabelecer algum benefício ou aumento salarial. E a resposta dos conselheiros do Tribunal de Contas vencidos sempre não. Não existe essa possibilidade. Só a partir de janeiro do ano que vem se não houver reedição da lei. Pois então. Pessoal, uma outra pauta que nós temos aqui é o ressarcimento aos hospitais das diárias pelos leitos de UTI utilizados para atendimento de pacientes com Covid. Essa tem sido uma discussão desde o início da pandemia. Muitos hospitais, sobretudo os hospitais filantrópicos, que reclamam, ou seja, que afirmam não ter condição de continuar mantendo as estruturas e tem essa discussão com o governo do Estado. Repassa, pode repassar, espera o Ministério da Saúde. Na opinião de vocês, vocês acham que o governo consegue, é possível ainda manter essa estrutura? Até porque a pandemia não terminou ainda, a pandemia continua, Maurício. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário André algumas semanas atrás e fiz um questionamento para ele nesse sentido, porque esse pagamento extraordinário de leitos de UTI para os hospitais filantrópicos, ele está muito atrelado com o estado de calamidade pública. Hoje o Estado consegue desembolsar esse dinheiro para os hospitais filantrópicos sem esse devido controle, de maneira excepcional, por causa do estado de calamidade pública. A medida provisória que o governo mandou para a Assembleia vai até 30 de setembro e o estado de calamidade vai até 31 de outubro. O problema ali é legal, é continuar com esse estado de calamidade até o final do ano para conseguir fazer a manutenção desses pagamentos ou o Ministério da Saúde habilitar, a sinalização que a gente teve em 2021 é que o Ministério da Saúde não habilitou tantos leitos quanto poderia e o Estado em algum momento chegou até ter uma relação de 50% cada um de financiamento desses leitos, quando o Ministério da Saúde deveria ser o principal responsável pelo setor de alta e média complexidade, principalmente esse financiamento de leitos de UTI. O Estado tem dinheiro, já manifestou que quer gastar bastante com essa questão, até porque a gente tem ali um pós-pandemia que vai ser bem complicado, com cirurgias eletivas, precisa manter muitos leitos abertos. Eu acho que mesmo se não tiver com a calamidade, o Estado já deveria, já está se organizando para conseguir fazer a manutenção desses pagamentos para os hospitais de uma troca. Eu não sei se o número foi atualizado, mas quando a Carmen Zanotto assumiu naquela interinidade que teve do governo do Estado, ela fez um levantamento ou ficou na casa dos 3,5 milhões esse ressarcimento, eu não sei se teve aí uma atualização desse número. Mas, Fábio, eu quero ouvir sua opinião também sobre esse assunto. Eu concordo com o Maurício, é uma questão burocrática para ser resolvida, uma questão legal, mas o Estado não pode se furtar a entrar, a fazer esse excesso dinheiro com caça, é uma questão realmente burocrática e legal para ser esclarecida e resolvida. Certo. Bom, vamos esperar também que a Assembleia consiga também resolver essa questão, até porque, para lembrar novamente, a pandemia não terminou. Por mais que nós estejamos muito adiantados na questão da vacinação, mas ainda nós temos aí novas cepas, nós temos muitas pessoas aí se contaminando ainda e nós temos que entender que nós não temos ainda, por mais que já são quase dois anos de luta contra o coronavírus, nós ainda não temos o domínio ainda da coisa, cada vez a gente surpreende novamente com essa doença e aí acaba sendo uma situação de altas e baixas, nós nunca vamos saber ao certo até quando nós vamos precisar ter a estrutura hospitalar à disposição da população para até que a situação mais ou menos volte a uma certa ou a normalidade, não é verdade? sim, o avanço da vacinação permite ter uma perspectiva um pouco mais otimista, os números, os últimos números que eu pesquisei do governo do estado dão conta de 3 milhões e 100 mil catarinenses com a primeira dose, 43,64%, e se o governo conseguir realmente cumprir com o que ele está prevendo aí de vacinar toda a população adulta acima de 18 anos até outubro, eu acredito que a gente vai ter uma retomada mais efetiva realmente no final do ano, inclusive na temporada de verão, mas é claro, é considerado também importante, concordo com a avaliação, de que a manutenção da estrutura da saúde seja mantida, que haja essa manutenção, porque essa pandemia, essa doença é imprevisível, existem essas novas cepas, e é importante que o estado esteja atento, que não baixe a guarda, nem que a população baixe a guarda em relação aos cuidados, nem o estado em relação à estrutura de saúde e tratamento em fins doente. Marcelo, só para complementar, o Furtado disse muito bem, a gente teve em setembro, outubro do ano passado uma desmobilização de UTIs, o Ministério da Saúde descredenciou, os hospitais tinham um problema de financiamento, foram fechando alguns leitos, e a gente teve lá em 30 dias um fechamento de 150 leitos no saldo, mas na verdade tinham sido mais de 220 leitos fechados, e aí quando veio o final do ano foi aquela loucura, a pandemia é muito rápida, abrir leito é devagar, mas a pior dos doentes, a chegada, as hospitalizações, elas são muito rápidas, então mantém a estrutura, espera a situação ficar muito melhor para conseguir pensar no futuro. Olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez, Muricy, foi um prazer enorme mais uma vez dividir esse espaço com você, Muricy Balbinotti, jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Adjore, e Fábio Gadotti, foi um prazer enorme pela primeira vez também dividir esse espaço contigo aí, jornalista do Grupo ND aqui em Florianópolis, Fábio Gadotti, dois grandes profissionais que fazem um trabalho importantíssimo também da nossa imprensa aqui de Santa Catarina. Obrigado a vocês, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, e a você que também nos assiste, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar, lembrando todas as sextas, feiras, e também aos finais de semana com a reprise, temos edição extra, sempre debatendo as principais pautas que são discutidas no Parlamento catarinense. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo encontro.